Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo o pessoal sempre nos informando aí, trazendo a notícia em primeira mão o Gazeta do Povo, se não é inscrito no canal do Gazeta do Povo, vai lá e se inscreva também pessoal, também se não é inscrito aqui no canal, dê aquela forcinha se inscrevendo deixe seu like, o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas e não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo o Brasil precisa parar com a obsessão negativa acompanho o voto do relator que falou isso a obsessão negativa ela está realmente impedindo o Brasil de avançar agora vamos deixar claro quem tem a obsessão negativa são os donos do poder no Brasil eles têm a obsessão negativa de toda hora produzirem coisas ruins fatos objetivamente lamentáveis discussões completamente irrelevantes péssimos exemplos de como deve ser governada a coisa pública realmente sou inteiramente a favor precisamos acabar com essa obsessão negativa no Brasil acho que ninguém aguenta mais tá cansando ou já cansou agora a obsessão negativa é só por divulgar coisa ruim? não a obsessão negativa é exatamente por quem não quer fazer a coisa certa mas tem o poder para isso então vamos lá é o Barnabé do setor público que poderia ser mais econômico é o servidor público até que tem qualidade que é bom mas que podia dar uma contribuição maior para publicidade transparência obedecendo o artigo 37 da constituição você também podia ter um exemplo mais claro uma facilidade maior para que o cidadão tivesse mecanismos diretos de fiscalização do emprego do dinheiro público né que eu fico imaginando o seguinte é essas pessoas que são servidoras que tem bons salários boas condições elas vão fazer uma viagem quando elas vão viajar o dinheiro é delas é aquele dinheiro justo do contra cheque delas muito bom salário com certeza essas pessoas economizam economizam nem que seja um pouquinho mas na passagem na hospedagem nos gastos de itinerário da viagem com certeza absoluta a não ser que a pessoa seja uma pessoa alguém que não seja normal a pessoa normal vai economizar vai ter zelo pelo próprio dinheiro então esse zelo pelo próprio dinheiro tem que ser também o cuidado necessário com o dinheiro público é preciso desenvolver essa qualidade mas a tal obsessão negativa não deixa a obsessão negativa ela faz o servidor público que ganha bem querer ganhar ainda mais querer tirar mais dinheiro do setor público do cidadão eleitor contribuinte pagador de imposto para usar em usufruto próprio isso gera privilégios isso gera condições que não são as melhores do ponto de vista ético moral econômico e aí vem a palavrinha mágica público 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 é isso o Brasil precisa parar com essa obsessão negativa que sacaneia o tempo todo o conceito do público público somos todos nós a gente não merece ficar se auto mutilando te auto sacaneando né falando mal de nós mesmos não precisa então essa obsessão negativa realmente tem que ser controlada agora quando a obsessão negativa é praticada por quem deveria mas não dá o exemplo aí a obsessão negativa ganha um contorno ainda mais negativo não sei se vocês estão entendendo muito bem a minha narrativa a minha retórica a minha explicação o fato é que tem gente reclamando da obsessão negativa da gente apontar as coisas erradas mas essas pessoas que tem a obsessão negativa por praticar as coisas erradas não estão tendo o cuidado em fazer as coisas certas então isso aí vale pro magistrado que tá exagerando que não tá interpretando direito a lei que não tá fazendo corretamente seu trabalho que eventualmente possa estar abusando da autoridade né pro vale também pro deputado pro senador que não tá cumprindo o dever dele de fiscalizar a coisa pública que é um papel que eu insisto tinha que ser do cidadão mas o Brasil o estado brasileiro ele não tem ele não oferece mecanismos diretos para o cidadão fiscalizar e o detalhe curioso a fiscalização no Brasil custa caríssimo a fiscalização no Brasil costuma ser falha e também costuma ser vou falar a palavra feia uma obsessão negativa ela também costuma ser corrupta e aí como é que fica a fiscalização não fica e aí como é que fica o dinheiro o dinheiro dane-se gaste-se o dinheiro né parece lembra aquela música do Noel Rosa comparo o meu Brasil a uma criança perdulária que não tem um vintei mas tem a mãe que é milionária é isso aí o Brasil é isso a mãe é milionária ou é otária eu não sei o Noel Rosa talvez mudasse hoje a rima né para adaptar melhor que a mãe talvez não seja milionária mas com certeza ela é otária que ela gasta o dinheiro dela é todo jogado fora é desperdiçado então voltando agora para o chão aqui dessa questão das passagens do poder judiciário tudo todo o poder do Brasil o Brasil precisa de redefinir seu modelo de gasto o Brasil gasta muito dinheiro o Brasil foi tão estúpido que tá fazendo aí uma deforma tributária sem antes fazer a reforma administrativa sem antes redefinir a qualidade do gasto público então a gente fica patinando a gente fica bancando um idiota o tempo todo perdendo tempo aqui falando apontando a coisa errada pedindo uma solução correndo risco porque tá né vai acabar sendo acusado você é um obcecado pela negatividade pois só tá falando mal obcecado pela negatividade pode acabar acabar ganhando aí um processo uma multa uma punição uma perseguição né bem o estilo do estado juristocrático sem direito então isso está enchendo o saco o brasileiro não tem mais paciência pra isso é por isso que nessa eleição municipal poderosos ou supostamente poderosos de plantão se preparem vocês vão ver o efeito disruptivo transformador de candidaturas que rompem com essa brincadeira que a maioria da barnabelândia do serviço público brasileiro fica praticando jogar dinheiro fora gastar dinheiro sem poder ou ter o poder para gastar o dinheiro indevidamente sem um critério maior de economicidade em casa você economiza o dinheiro público não tem dono é de qualquer um para precisamos reformular esse conceito então no Brasil é preciso redefinir esse modelo nosso de despesa pública o que é necessário para o funcionamento do serviço tem que ter se o magistrado se o servidor se alguém precisa viajar e cumprir uma missão que isso seja explicado detalhadamente justificado sem mordomia dentro do que é necessário para o serviço mas quando você começa a ter um gasto que é elevado e que você depois não tenha a devida transparência sobre como esse gasto foi utilizado tem que dar a nota menos 13 não tem outra nota é isso aí grande Jorge Serrão não tem outra nota dando uma passadinha aqui pelo nosso chat a Olinda está sempre com a gente ela que é de Belém do Pará falando aqui do melhor programa da tarde concordo com você Olinda Leandro Rabelo dando boa tarde para o Sem Rodeus Eric Rossini também Leonardo de Araújo Tânia Estrela Valdourado que é de Curitiba Nazaré Costa Terezinha Câmara todo mundo e o Luiz Inácio dizendo que o Moê Chandon é água mineral no STF Luiz Inácio que não é aquele pessoal eu induzi o meu amigo Lucas ao erro em relação a nossa promoção estão corrigindo aqui para vocês promoção dois meses grátis e após apenas 25 e 90 a promoção do Dia dos Pais me perdoem o erro foi meu nessa história toda Karina Michelin sem errar agora o portal da transparência do STJ não detalha esses gastos de viagens dos ministros dizendo que é para preservar a segurança deles quer dizer cada um vai para onde quiser faz o que quiser estão todos seguros porque nós não vamos descobrir Karina boa tarde boa tarde Guilherme boa tarde Serrão boa tarde Marconi nossa querida audiência transparência já falei aqui inúmeras vezes e continuo a repetir é algo que não existe neste regime e junto a ele existe uma casta essa juristocracia que se beneficia de tudo isso se beneficia não só a casta mas também os políticos que são todo o tempo beneficiados com emendas partidárias, essas emendas que trazem aí regalias a essas pessoas, para que não deixem nunca mais as cadeiras, mas façam tudo aquilo que o Deus Supremo mandar. É assim que funciona. Mande-me o dinheiro e eu farei tudo aquilo que o senhor quiser que eu faça. Infelizmente, esse país está fadado ao fracasso. Há muito tempo, desde que Brasil é Brasil e se tornou essa República das Bananas, com o domínio de todos esses políticos e essa casta que administra o Brasil, que são movidos a dinheiro e poder somente. É isso que transforma toda a sociedade num fracasso total, porque nada mais tem importância. As leis não têm importância, a juristocracia não tem importância, a jurisprudência, desculpe, não tem nenhuma importância. Tudo aquilo que a gente assiste diante dos nossos olhos se tornou relativo, banal, não tem nenhuma importância. Afinal, o dinheiro está caindo na minha conta e eu não devo satisfações a ninguém. Por quê? Porque o Brasil virou terra de ninguém. De ninguém no sentido que nós, o povo, sim, estamos na terra que não nos pertence. Mas sim pertence a essas pessoas que definem o que devemos ou não fazer, o que devemos ou não olhar, o que devemos ou não saber. E para eles, quanto menos vocês souberem, nós soubermos melhor. Porque são eles que têm a capacidade de definir, de decidir sobre as nossas vidas. Porque todos nós somos uma massa de ovelhas ignorantes que não sabemos e não temos que saber nada porque não temos a sabedoria libada que essas pessoas têm. É isso, gente. É essa leitura que essas pessoas fazem do povo. É isso aí, pessoal. E vamos aqui para mais uma notícia. Vaias contra Lula em cerimônia no Chile repercutem na imprensa nacional e internacional. Pessoal, Lula está queimado na América do Sul. Em visita oficial, o presidente brasileiro esteve no Palácio da La Moneda para assinar acordos e discutir Venezuela. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi alvo de vaias durante uma cerimônia no Chile na manhã desta segunda-feira. O incidente ocorreu na Praça da Cidadania, onde o líder brasileiro estava para depositar flores no monumento ao libertador Bernardo Origins. Quando o locutor anunciou a presença de Lula, pessoas presentes nas imediações reagiram com vaias. O episódio rapidamente ganhou a manchete dos principais jornais do Brasil e do mundo, retratando a recepção negativa ao presidente brasileiro. Esse não foi um caso isolado. Recentemente, Lula também enfrentou protestos durante sua visita, visitas a outros países como Estados Unidos e Portugal. Lula chegou à Praça da Cidadania por volta das 10h40, horário de Brasília, onde foi recebido pelo presidente do Chile, Gabriel Boric. Após a cerimônia de deposição de flores, os dois líderes passaram em revistas tropas chilenas. Em seguida, realizaram um encontro privado, seguido por uma reunião ampliada com ministros e congressistas de ambos os países. Embora oficialmente o impasse eleitoral na Venezuela não estivesse na agenda, o tema acabou sendo um dos principais pontos de discussão. Discussão é isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.